Feiras e Negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Eu estava indo embora aqui do stand do João Carlos da Sigma e ele me mostrou um negócio que eu fiz questão de mostrar aqui. O Corian é um produto que é 70% mineral e 30% acrílico. E você chega num produto como este, olha o que ele está fazendo, olha isso aqui para mandar para os clientes, olha que coisa maravilhosa, parece uma caixa de joias. Olha aqui, isso aqui para o setor de brindes, eu estava dando a ideia aqui para ele, olha isso aqui, que coisa delicada, ó, Sigma para você colocar. Agora, é só mexendo no Corian para sentir esta coisa agradável, é como se você estivesse mexendo numa pedra. Agora, isso aqui é um mercado para você pensar, viu, de brinco. É, já me falaram isso, eu sou meio relutante, mas agora você falando, acredito que está na hora de começar a repensar meu... Olha aqui, olha o pendrive que ele me deu, por favor, puxa o pendrive aqui, olha que coisa legal. Um Corian aqui, ó, isso aqui com Corian, olha que bonito. A textura, a sensação que a gente tem quando se mexe no Corian é como se estivesse mexendo numa pedra, né? É frio, a temperatura, é maravilhoso. É quase um mármore. A gente continua, até já. A ACRIMET usa a criatividade a serviço da sua organização. Seja no trabalho, escritório, na escola, em casa, a ACRIMET tem a solução ideal para organizar tudo no seu dia a dia. Sempre com lançamentos e novidades, a ACRIMET é a marca líder em organizadores corporativos, home office e para casa, e oferece o material escolar mais premiado do mercado. ACRIMET. Criatividade a serviço da organização.